Deus, com paz e irmã do Senhor. Números capítulo 17, versículo 1º em diante. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus Santo, poderoso. Então, Senhor, disse a Moisés, fala aos israelitas que apresentem uma vara de cada casa paterna. Uma de cada líder serão doze varas, segundo as suas tribos. Escreva o nome de cada um sobre as suas varas. Escreva o nome de Arão sobre a vara de Levi, porque cada vara corresponde ao líder da casa dos seus pais. Tu, as poradas na tenda da revelação, diante do testemunho onde vos visite. A vara correspondente ao homem que eu escolhi a rodará, assim farei cesar as murmurações dos israelitas contra mim, quando murmuraram contra vós. Então, Moisés falou aos israelitas, e cada líder trouxe uma vara. Doze varas, segundo as suas tribos, e entre elas estava a vara de Arão. E Moisés colocou as varas diante do Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, aconteceu que, quando Moisés entrou na tenda do testemunho, viu que a vara de Arão, que era da casa de Levi, havia brotado e havia produzido homos, arrebentando em flores e dando amêndoas maduras. Então, Moisés levou todas as varas diante do Senhor para todos os israelitas verem, e cada um pegou a sua vara. Então, o Senhor disse a Moisés, torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que seja guardada como sinal aos rebeldes, e assim fará cesar as murmurações contra mim, para que não morram. E Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Então, os israelitas disseram a Moisés, estamos mortos, vamos perecer, todos nós, vamos perecer, todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que todos nós vamos perecer? Amém. Louvado seja o irmão do Senhor. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós iremos falar algo hoje muito importante acerca da nossa vida com Deus, mas antes de introduzirmos no texto dessa história, gostaríamos de apresentar qual foi o motivo do Senhor falou para o Moisés fazer isso. Todos nós sabemos que o povo de Israel era um povo que ficava cativo no Egito. Nós sabemos que o povo de Israel era um povo que era escravizado. Nós sabemos que o povo de Israel era um povo que sofria. E nós entendemos que Deus, quando olha para o seu povo, e vê que o povo está afligido, que vê que o povo está sofrendo, Deus ainda quer tomar uma atitude para aqui, para nos salvar. Por exemplo, quando Cristo Jesus olhou para nós e viu que nós não tínhamos solução de chegar no céu, Deus enviou o seu Filho amado para morrer na cruz para me salvar. Naquela época, segundo a Bíblia, Deus chama o Moisés do capítulo 3 de Êxodo, e chama o Moisés para esta missão, para que? Para libertar o povo de Israel do Egito. Nessa chamada, a primeira coisa que Deus concede a Moisés é poder. Para quê? Para o poder, no nome de Jesus, no nome dele, tirar as almas do Egito. Nós entendemos que quando Deus consegue o poder a Moisés, Moisés no seu coração cria uma dúvida muito grande do que ia acontecer. Moisés fala, ó Senhor, eu não sou um homem eloquente, eu não sei um homem que se empurra com o povo, pois enfim é outro Senhor. E Deus fala para Moisés, olha Moisés, não fui eu Moisés que criei o mundo, não fui eu que criei o cego, não fui eu que criei o surdo, pois é essa. Então vai pro cérebro tua boca e às vezes o Senhor tem nos incumbido a uma missão espiritual de pregar a palavra, às vezes o Senhor tem nos incumbido de louvar, às vezes o Senhor tem nos incumbido de ensinar, e às vezes o Senhor tem nos incumbido para ensinar, eu não sei cantar, eu não sei ler, eu não sei pregar, mas Jesus está dizendo essa noite, vai que eu vou te usar. Aleluia, meu Deus. Nós vamos observar nesse Deus e nós entendemos então que quem fala não é a gente, que fala é Deus, e Moisés por sua vez ainda fala, Senhor, envia outro Deus. A Bíblia fala que a ira do Senhor se acende contra Moisés, fala Moisés, então tá bom, eu vou falar com você, você vai falar com o Arão e Arão vai falar com o povo, então nós sabemos, para não ser delocados nessa história, que Deus abrigiu o Egito com dez pragas para que Faraó libertasse o povo do Egito, e quando nós falamos disso, falamos da travessia no mar vermelho, Deus abriu o mar vermelho para o povo passar, Deus enviava a corona de fogo, enviava a corona de fumaça para aquilo que assa o povo, e o povo viu o Mará cair no céu, e mesmo assim, existia um problema no meio do povo, que era o curruração, e quando nós falamos de povo, nós falamos de extinção de caráter, nós falamos de extinção de atitude, nós falamos de extinção de fala, extinção de pensar, e lidar com o povo não era fácil, e Moisés, na grande povo, era usado por Deus para guiar o povo para uma terra que era prometida que era Canaã, nós entendemos que no número de números, nos capítulos atrás, passamos a entender que Deus não deixou o povo entrar na terra prometida, por quê? Porque o povo murmurava demais, e dentro dessa murmuração, cresceu três homens, cujo nome era Dadã, Corá e Amirão, que eram homens que duvidavam do ministério de Moisés, e a alma em sua vida por Deus, segundo o texto, Dadã, Corá e Amirão, reuniram os homens de nome da Assembleia e Paraguê para se levantar contra Moisés, e quando o texto fala que quando você levanta contra o homem do Senhor, você está levantando contra Deus também, e também, que a Bíblia vai nos dizer no capítulo 16, que Moisés fica sabendo daquele acontecido, e a primeira coisa que Moisés vai fazer, é colocar o seu rosto no chão e orar, segundo o texto, por causa da murmuração de Corá, Dadã e Amirão que se levantaram contra Arão e Moisés, o castigo que eles receberam, até incluiu ele e toda a família dele, e quando consumido toda a família de Corá, Dadã e Amirão por causa da murmuração, e mesmo assim, o povo ainda continuava murmurando contra Moisés e Arão, e isso ascendeu a ele do Senhor, e para poder provar a Deus que Arão e Moisés eram escolhidos, Deus chamou Moisés e a Codí, falou Moisés, pega uma vara, Moisés, das doze tribos, escolhe um com a casa paterna, e coloca diante da arca do testemunho, essas doze varas se representavam a um das doze tribos, que era da tribos de Israel, e na tribo de Levi, você coloca o nome de Arão, segundo o texto, segundo o texto, Moisés coloca a vara de Arão diante da arca do testemunho, e quando nós falamos de vara, nós lembramos Jesus falando em sua passagem em João capítulo 5, que ele é a videira verdadeira e o pai é o abrador, e quando entendemos que essa vara é a nossa vida, e como conseguimos mostrar a essência de Deus, nós entendemos que o bom é o que o bom de videira, a videira quando ela é plantada, ela tem que ser levantada e pinturada para dar fruto, e nós entendemos que Jesus Cristo de Nazaré, ele foi comparado a videira, por quê? Porque Jesus Cristo, ele foi levantado numa beira, ele foi pinturado, para que hoje nós possamos gerar uma vida, que nós não ganhamos a palavra, que nós podemos crescer e frutificar apenas por uma coisa que se chama Espírito Santo, nós entendemos que Moisés faz o que o Senhor terá, pegou a vara de Arão, colocou-te antes da arma do testemunho, e o Senhor muitas vezes nos tem colocado diante de Deus, porque nós fazemos parte de Jesus Cristo, mas ainda existe uma coisa, quando as pessoas olham para você e falam, olha, você não é homem de Deus, o seu ministério não é de Deus, o seu bom não é de Deus, quando as pessoas estão duvidando do seu ministério e estão duvidando da sua chamada e Deus, por sua vez, mostra algo muito importante para nós, Deus pega a sua vida e começa a te alimentar do Espírito, começa a te alimentar do sangue dele, começa a te alimentar da palavra, para que, para que aconteça isso? Quando a Bíblia fala que no outro dia que nós resenta na arma do testemunho, a roda de arão estava tão florida que os botões estavam estourando de nada as flores e quando as pessoas olharem para você o Espírito Santo de Deus vai te enxer tanto que os filhos do Senhor vão progar em você o Espírito Santo de Deus vai te enxer tanto a virtude do Maltíssimo vai progar em você o poder de Deus vai te enxer tanto que as pessoas comente a justiça na sua vida aleluia meu Deus aleluia Deus tremendo aleluia aleluia o Senhor vai pro poesia o nome do Maltíssimo manda pra todo mundo essas varas e Deus vai de uma para outra ação importante guarda a vara de arão diante da arca do testemunho quando eu consigo observar que Deus manda Moisés guardar a vara diante da arca do testemunho eu consigo observar algo muito importante que os frutos é necessário para podermos chegar no céu quando eu para observar aquela parábola das virgens das dez loucas das cinco virgens das dez virgens cinco loucas cinco eram prudentes nós podemos observar que aquelas cinco virgens guardaram a vara e quando o Senhor manda Moisés guardar aquela vara é um apelo que nós também devemos guardar os frutos que Deus nos dá quando chega no Apocalipse que Deus recada João na ilha de Pátios João ao escrever na igreja João fala assim através do poder do Espírito Santo guarda o que tens para que ninguém toda a sua coroa e quando Deus chegou a ir fortificada em nossa vida é necessário guardar o que Deus está me dando é necessário guardar a palavra é necessário guardar os ensinamentos é necessário guardar os frutos do Espírito é necessário guardar a minha santidade é necessário guardar a minha vida com Deus guardar a minha santidade o Senhor todos nós um dia estaremos diante do Senhor eu e você um dia vai estar diante do Póco Poderoso e naquele momento que a igreja vai estar diante do Senhor Senhor estão aqui as minhas obras Senhor estão aqui os meus frutos Senhor é necessário que a igreja que é lavada pelo sonho de Jesus A igreja que é frutificada pela vida verdadeira, que é Jesus Cristo A igreja que segue os preceitos bíblicos É necessário o perdão Porque no dia que o loiro vir Eu tenho que estar com o alvo guardado dentro de mim Que é o Espírito Santo Eu tenho que estar com o alvo guardado dentro de mim Que é a presença de Deus Eu tenho que ter a glória de mim Que é o Espírito Santo de Deus Que o Espírito Santo de Deus Vem pra lá na minha vida Ó Deus Vamos para observar os homens do Senhor Olhamos para o apóstolo Paulo Paulo fala que todo o sofrimento que ele passava Contribuía para o crescimento da obra E passamos para observar Que grande capítulo que passa Coríntios, Romanos, Gálatas, Conocês, Pernas Unicências O apóstolo Paulo começa a falar algo muito importante O apóstolo Paulo começa a frutificar algo muito importante na igreja Nós devemos uma coisa, meus irmãos A partir do momento que nós estamos sendo alimentados com o Espírito É necessário que cada dia que passa eu me preparava uma coisa Para algo novo Porque quando nós conhecemos Jesus Cristo Nós entendemos pelos evangelhos sinóticos Que onde Jesus Cristo passava Algo diferente acontecia Então quero dizer Que o Espírito Santo que há vida na sua vida Onde você passar Algo diferente vai acontecer E quando você cantar Algo diferente vai acontecer E quando você pregar O fruto novo vai aparecer Porque nós estamos alimentados Porque nós somos alimentados Pela videira verdadeira que é Jesus de Nazaré Aleluia, meu Deus O texto é bem claro Quando Jesus fala em João capítulo 15 A vara que em mim não dá fruto Ela é arrancada e jogada fora E creio que eu que ninguém quer ser arrancado do corpo de Cristo Ninguém quer ser arrancado da presença do Senhor É por isso que nós devemos entender o que o Senhor está fazendo conosco Porque a Bíblia fala que o Senhor O sem fé, o Senhor, o Pai de Jesus Era o vinculador E o vinculador vinha com uma vaga cheia de frutos E ele ia limpar Mas era para quê? Para que fortificassem mais? Talvez você está pregando a palavra Que ele está sofrendo E você não está entendendo o que está acontecendo Talvez você está orando Não está vendo nada acontecendo Talvez você está cantando E não está vendo nada acontecendo Talvez você está jejuando E não tem nada acontecendo Eu quero te dar uma notícia Não se preocupe que o Senhor está te moldando Não se preocupe que o Senhor Está trabalhando a sua vida Está no banheiro Para que lá na frente Você não produz mais frutos Para que lá na frente A dor pode olhar para você E não é você que é o Senhor de Júlio de Nazaré Onde é que é gentil? Quando Deus chega diante de um povo Deus coloca diante de um povo E mostra o povo Olha para que as faras E essa vara fortificada É para que ninguém tenha dúvida Que você é o Senhor de Deus Deus fortifica na sua vida É para que ninguém tenha dúvida Que você é chamado Deus fortifica na sua vida É para que as pessoas não olhem para você E pensem que você não é de Deus E eu quero te dizer nessa noite E o céu vai ser um lugar de surpresa E quando você chegar lá Você vai ver Olha Mas eu não esperava o fulano daqui Mas você vai olhar para mim Olha Fulano olhava tanto Fulano pegava tanto Mas ele não está aqui Eu quero te dizer Que o verdadeiro fruto do Espírito O verdadeiro alimentado da palavra É aquele que vai nos mandar menos o Senhor É aquele que procura obedecer O Senhor é o Senhor Aleluia meu Deus É aquele que procura estar em presença do Senhor Enquanto nós estamos alimentados Nós fortificamos Enquanto nós estamos orando Deus vai fortificando Enquanto você vai fazer a obra Deus vai fortificando Embora você não é um fruto Mas no tempo certo Deus vai fazer Aleluia Glória a Deus Oh Deus Santo Aleluia Glória a Deus Deus Tremendo Glorioso Jesus esta noite Quer santificar a sua vida Aleluia Oh Deus Aleluia Que pode se dar um novo na sua vida Aleluia Jesus esta noite Que quer abençoar a sua vida Jesus esta noite Que quer fazer brotar algo diferente Na sua vida Mas isso não depende de mim Depende de você Jesus quer transformar a sua vida De uma forma diferente Jesus quer ter algo diferente Na sua vida E nós passamos para observar Que quando Deus faz a vara De aralvorecer Todo o povo fica com mergulha Nós vamos morrer Porque nós pegamos contra o homem de Deus Nós vamos morrer Porque nós pegamos contra o Senhor A vida é necessário Você passar por prisões Para você enxergar algumas coisas A vida é necessário Você passar por tripulações Para poder ver algumas coisas E a vez Quando nós estamos bem Nós não conseguimos enxergar O que nós precisamos enxergar Mas quando a tripulação bate na sua porta Quando a doença bate na sua porta Quando o desemprego bate na sua porta Quando a prisão bate na sua porta Você começa a orar Você começa a enxergar Você começa a enxergar Você começa a enxergar perto de Deus E não existe uma forma De fugir da ira do Senhor Dessa forma É chegar perto do Pai A única forma de fugir da ira me dobra É chegando nos braços de Jesus E essa noite Eu quero enxergar Os braços de Jesus Nessa noite Eu quero ser cheio Com a presença de Deus Nessa noite Eu quero florescer Na presença do Senhor Porque Deus embebe e vem O Senhor embebe e vem Nós devemos ter Algo a apresentar o Senhor Nós temos que ter algo em nossa vida Para colocar diante de Deus E o Senhor Quer trabalhar na produção da família O Senhor quer salvar o seu marido O Senhor quer salvar o seu filho O Senhor quer libertar o maconheiro A prostituta E isso só me apreende de quem? Dos frutos que estão gerados na sua vida Dos frutos que estão gerados na minha vida Do meu testemunho Da minha vida com Deus E essa noite Deus tem operado de uma forma Soberatural no meu interior Eu não podia entender uma coisa Que sem o Espírito Santo Sem Deus não dá Sem o poder de Deus não dá Sem o presença de Deus não dá E você tem que entender uma coisa Que sem Jesus Cristo não dá para chegar no céu Que sem o Espírito Santo não tem como florescer Que sem o poder do Altíssimo não tem como Eu chegar na mansão celestial para o céu Oh Deus Glória a Deus Santo poderoso é tu meu Deus Glória a Deus Eu não sei que isso eu não vou conseguir Mas o apóstolo Paulo em uma das suas cartas Ele falou algo importante Então eu não vou aprender a passar por necessidade Oh Aleluia Também eu aprendi a passar a bonança É verdade meu Deus Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Aleluia Quando você olhar para o mar Quando você olhar para o mar e não ver a saída Você lembra que você pode todas as coisas no Senhor Oh Deus Santo Também você prega, prega, prega E não vê nada acontecer Eu quero te dizer Que você pode todas as coisas no Senhor Aleluia E o Senhor Às vezes deve a gente passar por prova Sabe para quê? Para ver se a gente lembra dele O Senhor permite eu passar em prisões Para que eu enxergue alto Eu não estou vendo Porque minha vida está boa demais É verdade meu Deus E essa noite Para a unidade do nome do Senhor O meu desejo é de estar Mergulhado na presença do Senhor Aleluia Porque eu sei Que sem o Senhor Não tem como chegar no céu Amém? E eu agradeço a minha oportunidade Oh Deus poderoso Obrigada